Água entre os alimentos. Nós vamos ver aqui que já não se toma água como deveria, a população está semidesidratada. Como não se toma água como deveria, chega o momento que o corpo percebe que o único momento que chega a água é quando o sujeito está comendo. E às vezes desencadeia-se, se desencadeia o reflexo da fome não pela falta do alimento, mas pela falta de quê? Pela falta de água. Por isso que tomar água entre as refeições ajuda a mitigar a fome. Não porque a água tenha calorias, mas porque começa a fornecer a água que o organismo então necessita. Então, essa é a maneira de aumentar o período de saciedade. Tem gente que fala, eu estou se mal, não consigo ficar 5 horas sem comer. Comendo o que está comendo, na velocidade que está comendo, nem 3 horas, muito menos 5 horas. Muito bem. Vamos falar agora de água. Uma pesquisa feita pela Universidade de Washington, revelou que 95% da população está semidesidratada. Ou não está tomando água em quantidade adequada. E quando nós não tomamos água em quantidade adequada, o nosso corpo ele é inteligente. Ele está sempre programado para aquelas funções mais imediatas e mais urgentes. Então, ele começa a se ajustar, porque ele quer proteger a nossa vida. Então, quando não há água suficiente, o que ocorre? Ele começa a poupar água e, ao mesmo tempo, sequestrar água dos órgãos e tecidos que menos necessita para manter as funções vitais do indivíduo. E aqui nós já vemos um problema. A água desempenha uma função muito importante na nossa termorregulação. Quando não temos água suficiente, o corpo, o que ele faz? Ele não quer perder água. E, às vezes, o sol pode estar muito quente e os poros continuam fechados, porque ele não pode perder água. E a primeira implicação é que há um aumento da temperatura interna e aquele aumento da temperatura interna do indivíduo mais do que deveria vai levar àquela sensação de cansaço, a mente já não funciona como deveria funcionar, sonolência e uma série de problemas de saúde. Por quê? Falhou a termorregulação. E outro problema que ocorre é que a água é o único veículo que o corpo utiliza para eliminar toxinas. Nós estamos constantemente com toxinas no nosso organismo, que é o resultado do próprio metabolismo, que é o resultado daquilo que ingerimos, que é o resultado do ambiente. E, se não houver água suficiente para poder transportar essas toxinas, o que é que vai ocorrer? Nós vivemos no estado constante de autointoxicação crônica. Notem bem o drama do corpo. Ele precisa eliminar toxinas, mas ele precisa reter água. Entretanto, o único transporte para as toxinas, o que é? É água. E, quando ele tenta reter água, sabe o que ele vai reter? Ele retém também toxinas. Porque ele precisa, então, salvar a sua vida. Agora, nessa tentativa de economizar água e reter água, para manter suas funções vitais, muitos processos fisiológicos vão ser sacrificados. E nós vamos ver quais os processos fisiológicos serão sacrificados nessa tentativa do corpo em manter o indivíduo funcionando e vivo. Por exemplo, qual a porcentagem da lágrima que consiste de água? 98% da nossa lágrima é água. Existem ali alguns minerais, um pouco de mucina. Entretanto, em alguns indivíduos, quando não há água suficiente, por alguma razão, o corpo raciona a produção de lágrimas. Então, aquilo que deveria umedecer a conjuntiva, não é produzido em quantidade adequada, porque o corpo está precisando de água para manter funções mais importantes. E, nos últimos 30 anos, com o advento dos computadores, piorou ainda o problema, que a pessoa fica ali muito tempo diante de uma tela, que, na realidade, está emitindo radiação, que está ressecando cada vez mais os olhos. E, se o calcanhar de aqueles biológicos dela estiver ali, sabe o que vai acontecer? Olhos ressecados. Aí, esse indivíduo está com os olhos ressecados constantemente. O que ele faz? Ele toma água? Não. Sabe o que ele faz? Ele compra colírio. Eu até entendo que existem pessoas que vendam, não entendo como existe quem compre, porque grande parte desse problema está relacionado com falta de ingestão inadequada de água. Grande parte. Então, lembrem-se do princípio que eu mencionei no sábado, nem todos terão os mesmos problemas. Tem gente que não vai tomar água, não vai ter esse problema. Mas vai ter outro. Vai atacar o seu calcanhar de aqueles biológicos. E outra coisa interessante, é que, em crianças, um dos sinais que nós vemos de desidratação, é o choro com ausência de lágrimas. Isso é um sinal clínico. E, na idade adulta, isso acontece também. O problema é que, na idade adulta, nós não somos tão frágeis como crianças e não temos aqueles sintomas tão agudos como as crianças têm, como estão desidratadas. Estômago. Nós estamos vendo ali uma capa mais ou menos branca e brilhosa. Nós chamamos aquela capa de mucosa. Qual a porcentagem dessa mucosa consiste de água? Essa mucosa, ela tem uma finalidade. Ela protege o estômago do próprio ácido que o estômago produz. Sabe por quê? Porque 98% dessa mucosa consiste, sabe de quê? De água. E sabe o que ocorre? À medida que o estômago vai produzindo ácido clorídrico e liberando dentro da cavidade do estômago, e à medida que esse ácido clorídrico vai digerindo as proteínas, a mucosa também, ela vai liberando água para ir neutralizando o mais rápido possível. Entretanto, quando não há água suficiente, em algumas pessoas predispostas, o que vai ocorrer? Não vai haver água para ter uma mucosa íntegra. E essas pessoas vão ter problemas de úlcera, como nós estamos usando ali, vão ter problemas de gastritis, e muitas das vezes simplesmente por não estarem tomando água em quantidade adequada, por incrível que pareça. E essa é uma das razões que, para aqueles que têm úlcera e gastrite, aumente o consumo de água. Seguinte, saliva. Qual a porcentagem da saliva que é água? Também 98%. E algumas pessoas predispostas, predispostas, quando não há água suficiente, as enzimas digestivas da boca se tornam muito densa. E às vezes elas se precipitam, aquela coisa branquinha parecendo ali uma pipoca, na realidade aquilo é um cálculo do duto salivar que se formou devido a enzimas digestivas, muito o quê? Muito densa, pouco fluida. E aí o que ocorre? Ali se obstrui o... Acaba obstruindo o duto salivar, e a parótida, por exemplo, começa a produzir amilase, ali não tem como passar, e acaba voltando, e acaba inflamando, começando a digerir o próprio tecido da glândula. E aí é dor, as pessoas pensam que tem problemas de dente, aquilo incha muito rapidamente, e às vezes pode perder até a função da parótida afetada, e depois ter dificuldade em produzir saliva. Então isso é uma coisa que ocorre não com muita raridade, com muita frequência. E grande parte desse problema sabe o quê que é? Enzimas digestivas muito densa, por ausência de quê? Ausência de água em quantidade adequada. Suor. Qual a porcentagem do suor que é água? Também 98%. Também tem minerais, tem um pouquinho de gordura, ajuda a lubrificar a pele. Mas dentro, isso aqui é um corte de uma pele, né? Vocês estão vendo algumas estruturas ali num corte, e nesse corte, mais ou menos, mais ou menos a um quinto da parte superior da pele, existe uma substância chamada colágeno. Para que que serve o colágeno? Textura e flexibilidade à pele. Entretanto, 86% desse colágeno consiste, sabe de quê? De água. Quando não há água suficiente, sabe o quê que o cérebro fala? Não, não tem água para vaidade. Temos que salvar esse indivíduo. E é o que ocorre? As rugas vêm de maneira muito mais rápidas e muito mais precoce. Então, aumentar o consumo de água, sem dúvida alguma, vai ajudar na saúde da cutis. Cérebro. Qual a porcentagem de água que consiste o cérebro? 95% do cérebro, ele é água. Você é o que você é, sabe como que é? Minerais, oxigênio, eletricidade e água. Você sabe como é que isso acontece? Ninguém tem a menor ideia, mas é assim que acontece. Agora, o cérebro, ele é análogo ao computador. Todo o processar de informações gera calor. E precisa haver um sistema para absorver esse calor. Se você pega um computador, e por alguma razão, o sistema de ventilação dele dá um problema, e você continua trabalhando, continua trabalhando, vai chegar o momento que ele vai processar com mais lentidão, e ele pode chegar a pane. O cérebro não é diferente. Se não houver água suficiente, todos esses milhões e milhões de bits de informação que são processadas no cérebro por segundo, gera calor. E se não existe água suficiente para absorver esse calor, quando eu falo água suficiente, estou dizendo que a água que você bebe vai para o cérebro para absorver esse calor. O que vai ocorrer, nós vamos ver que o sangue, ele se torna muito mais fluido com uma quantidade, então ele tem quantidade de absorver esse calor. E tem pessoas que dizem que existem computadores que são melhores do que o cérebro humano. É um mito, não existe. Primeiro, para que exista um computador, teve que ter existido um cérebro humano que o construísse. Teve que ter havido um cérebro humano que o programasse. Os computadores carecem de uma coisa muito importante que nós seres humanos temos, que é muito peculiar a nós. Chama-se o quê? Criatividade. Os computadores funcionam de maneira programada. E às vezes se você pensar até alguns programas de computador, são meio burrões. De vez em quando você percebe isso. Ele não consegue. Não é verdade? Está ali um... Do computador ali que serve. Você sabe que ele não tem a criatividade. Ele funciona pré-determinadamente. Agora, o cérebro, ele realiza milhões de bits de informações por segundo. E não somente quando você está estudando, quando você está lendo um livro, não. Você dormindo. Para poder manter você vivo. São milhões de bits de informação por segundo que ele tem que processar. Não é somente quando você está fazendo cálculos, não. Você quer ver mais ou menos uma pequena ilustração da capacidade do cérebro humano? Vocês já viram dois bons jogadores de pingue-pongue jogando? Dizem que os chineses são os melhores. Então imagine, os dois jogando. Aqui está aquele que vai receber o saque. Então o outro pega e bate na bola. E o outro está observando somente. Ele está olhando. No momento em que a bola sai da raquete, que começa a trajetória, você sabe o que o jogador daqui está fazendo sem pensar? Os seus olhos tiram uma sequência de fotografia da trajetória da bola. Essa sequência de fotografia é mandada para o cérebro. Com essa informação, o cérebro já sabe com que força o indivíduo bateu na bola. Já calcula a gravidade, o atrito com o ar, o ângulo de inclinação, que lado a bola vai cair, e ao mesmo tempo estimula a pessoa que vai receber a bola, para que lado da mesa ela tem que ir, com que força ela tem que bater, com que ângulo, considerando também a gravidade, considerando o atrito com o ar, tudo isso. Em quanto tempo isso é feito? Impensável. Agora, tem gente que fala, não, isso é automático. Não existe nada automático. Quando a pessoa rebater a bola de lá novamente, todos os cálculos são feitos novamente. O que vai tornar os cálculos mais rápido é o treinamento. Não se tornou automático. Simplesmente os cálculos se tornaram muito mais rápido, e muito mais eficientes. E você vê que de vez em quando o quê? Há um erro de cálculo, o que ocorre? Ele perde. Então, de vez em quando alguém chega e fala, doutor Silmar, jovens, 22, 23, 24 anos, me dá uma vitamina aí para o cérebro, estou com problema da memória. Fala, tem uma vitamina muito boa, vitamina A, chama-se água. Comece a aumentar o consumo de água. E você vai perceber, de uma maneira espetacular, como a sua mente, não somente absorve, como o processo de informação, com muito mais, com muito mais agilidade. Seguinte, linfa. A linfa é, no nosso corpo, a porcentagem de água é 92%. É aquele sistema ali, que é tipo um esgotão, que nós temos no corpo. E ali nós temos os, nódulos linfáticos, que na realidade são, são casas ou guaritas, onde existem células de defesa do corpo. Então, como a linfa, é a interface entre a vasculatura e as células, ali aparecem vírus, aparecem fungos, aparecem restos de coisas, que o nosso corpo não precisa, são reciclados por ali, e muitas outras funções. Quando não se toma água suficiente, então a linfa se torna muito densa. E a circulação dela, começa a ficar afetada. Essa é a razão, pela qual existe, uma técnica de massoterapia, chamada drenagem linfática. E se a pessoa for fazer, uma drenagem linfática, e ela tomar água, em quantidade adequada, vai ser muito mais eficiente, o efeito da drenagem linfática. Porque vai estar facilitando, a circulação da linfa. Então, quando não há água suficiente, ela se torna muito densa. E uma linfa que não circula, vai trazer muitos problemas para a saúde. Então, aumentar o consumo de água, vai ajudar a prevenir, até problemas imunológicos também. Pulmões. Se pegarem meus pulmões, colocarem no extrator de suco, qual a porcentagem que é água? 86% dos pulmões, consiste de água. Vocês já notaram que tomar água, não é somente para melhorar a frequência no banheiro? Não. Isso é o menor benefício. Agora, quando não se toma água suficiente, por uma razão que ninguém sabe, aumenta o nível de estamina no nosso corpo. E a estamina, ela tem duas funções. Na vasculatura, nos nossos vasos sanguíneos, ela funciona como um vaso dilatador. Ela dilata. E quando ela dilata, o vaso se torna mais permeável. Essa é a razão pela qual quem tem alergias de febre do feno, ou alguma rinite, estão sempre constantemente o quê? Colocando líquido, porque há uma vaso dilatação. E aqui, como os vasos são ainda mais fininhos, então começa a sair pelo nariz, às vezes pelos olhos. Por quê? Dilatou. No vasculatura, vai dilatar. Aí o que se faz para a pessoa que está com esse problema? Normalmente, qual o tratamento? Dá um anti-estamínico. Não é verdade? Entretanto, nos brônquios, a estamina tem um efeito contrário. O efeito dela vai ser bronquoconstritor. Ela vai provocar uma bronquoconstrição. E ali, vocês estão vendo aqui, à minha esquerda, um brônquio perfeitamente ventilado. Ok? E na minha direita, vocês estão vendo um brônquio que está sob o efeito de uma bronquoconstrição. Ele está contraído. Se essa pessoa, por exemplo, ela toma derivado de leite, que ajuda a produzir muco, o muco acaba tapando aquela pequena passagem. E se existe um quadro inflamatório, nós temos aqui a triada da asma. Então, todas as pessoas que têm problemas respiratórios, quando ela aumenta o consumo de água, ela já evita essa reedição da estamina. E se ela elimina derivado de leite, ela vai eliminar, então, o quê? Ela vai eliminar o muco. Então, ela fica com um componente apenas, que é o processo inflamatório, que é a pedida que vai passando o tempo, aquilo vai melhorando. Então, bronquites constantes, asma, aumenta o consumo de água. Fígado, aqui está ele. Lindo e belo, não é verdade? Normalmente, quando se pensam em órgãos que necessitam de muita água, qual o primeiro órgão que se pensa? Os primeiros órgãos. Os rins. Mas os rins precisam de água. Mas eu quero dizer para vocês que o fígado, ele precisa de mais água do que os rins. Você ouviu eu falar isso? Eu vou tomar água para o meu fígado? Muita água. Sabe por quê? Porque o fígado, onde se dá a neutralização de todas as substâncias tóxicas do organismo. 60% dos fármacos, dos medicamentos, são neutralizados aonde? No fígado. E para neutralizar, o que o corpo utiliza? Qual que é o solvente universal? Água. Água é o solvente universal. Então, usa a abundância de água para poder dissolver essas substâncias tóxicas, são produzidas constantemente pelo organismo. Outra coisa, eu mencionei que o fígado tem um sistema de reciclagem muito fantástico. Então, ele pega lá a hemoglobina já envelhecidas e ali começa a formar a bile que vai ajudar na digestão das gorduras. Entretanto, essa bile, ela se forma dentro de uns canalículos que tem no fígado, que aqui não está sendo visualizado. São canalículos. Ok? Milhares deles. E aí, esses canalículos vão ramificando, não ramificando, bifurcando, melhor dizendo, para canais maior e até que finalmente desembocam na vesícula e ali armazena a bile. Quando chega gordura no dodeno, existe um sinal hormonal que a presença da gordura acaba provocando uma contração na vesícula. Então, a vesícula esborrifa aquela bile na gordura para emulsifar e lhe ajudar no processo de digestivo. Agora, quando não se toma água suficiente, o que ocorre? A bile se torna mais concentrada. concentrada. E ela se tornando mais concentrada, ela vai se precipitar em forma de cristais. E quais são esses cristais? São os cristais de colesterol que vai formar o quê? A famosa, os famosos cálculos biliares. E muitas pessoas pensam que grande parte das pedras são formadas na vesícula. Na realidade, não é na vesícula. A vesícula recebe partículas bem pequenininhas que são formadas no fígado e quando elas chegam ali começam, continuam precipitando, vai se precipitando e aí elas vão crescendo. Mas, na realidade, ela se forma dentro dos dutos chamado intra-hepático, não extra-hepático. E aí, quando a pessoa tem pedra na vesícula, o que é que faz? Tira a vesícula ou tira as pedras? Normalmente, tira os dois juntos, né? E aí, o que é que vai acontecer? Se essa pessoa não continuar tomando água, ela resolveu o problema das pedras? Não, ela perdeu o depósito das pedras, mas elas continuarão sendo formadas aonde? Dentro da vesícula. E aí, vai começar a afetar o quê? Vai afetar a... Elas vão continuar sendo formadas dentro do fígado. E aí, vai afetar a capacidade nossa do fígado. E aí, tem pessoas que falam, não, não, isso não tem nada a ver. E aqui é outra coisa interessante. Às vezes, você faz um exame sangue para verificar a função hepática. Não, meu fígado está muito bem. O exame está tranquilo. É assim que funciona? Não, não é assim. Você pode ter um exame bom e seu fígado está ruim. Sabe por quê? Um quarto do fígado funcionando corretamente, ele consegue manter se não houver lesões celulares que vai aparecer os marcadores no sangue. Não é uma boa indicação. E às vezes, muitas funções no organismo ficam com problemas devido o fígado não está funcionando na sua capacidade que deveria funcionar. Então, aumentar o consumo de água vai aumentar, sem dúvida alguma, a saúde do nosso fígado, a nossa saúde geral. qual a porcentagem dos rins que é água? 83%. Quando na água é suficiente, o mesmo problema. O filtrado renal se torna muito mais denso. E aí, aquelas pessoas que têm predispostas vão se precipitar vários tipos de minerais e formar cálculos. E existem vários tipos de cálculos. Nós temos ali o cálculo de oxalato de cálcio, temos de oxalato magnésio. Existe cálculo aquele da minha extrema esquerda em cima, aquele ali parece um porco espinho, chama-se estruvita. Esse cálculo quando ele se aloja no ureteiro e que o ureteiro começa a contrair-se na tentativa de expulsá-lo, os pacientes reportam uma dor indescritível. Eu nunca tive, mas eu já vi paciente que se dá morfina ele continua pulando na cama de dor. Às vezes é refratário até morfina. Então, grande parte desse problema está relacionado com o quê? Ingestão insuficiente de água. Tudo está relacionado com ingestão insuficiente de água? Não. Mas a maior parte, existem pessoas que têm alguma predisposição genética, existem pessoas que têm, por exemplo, problemas no metabolismo de purinas, que vai predispô-los à formação de cálculos e outros problemas, mas tem uma pequena porcentagem da população. A maioria está relacionada com o quê? com ingestão insuficiente de água. Então, aumenta o consumo de água para que não tenha que enfrentar esses problemas de cálculos renais. Aqui nós temos o sangue. Qual a porcentagem do sangue que é água? 82% do sangue é água. E aqui, quando não se toma água suficiente, o mesmo que ocorre com a linfa ocorre com o sangue. O sangue se torna mais mais denso, ok? E ali nós estamos vendo aqueles pneuzinhos ali, são as células vermelhas. Essas células vermelhas, qual a função delas? Troca de gás. Pega o oxigênio nos pulmões e vão lá nas células, pega, entrega o oxigênio e recebe o quê? Gás carbônico. Só que, elas viajam por vasos de calibres muito grandes e esses calibres vão o quê? Ramificando, ramificando, se tornando cada vez menores, chegam a arteriolas e chega um momento que é tão pequeno, mas tão pequeno que nós chamamos de capilares. Esses capilares são tão pequenos que nós não podemos nem vê-lo a olho nu. E nesse capilar só cabe uma célula vermelha, mas quando não há água suficiente, a densidade do sangue forma, estimula a formação de agregação de hemoglobina, que é um negócio totalmente estranho. Elas formam agrupação, agrupações, nós chamamos em inglês de clusters, agrupações. Então imagina essas agrupações de hemoglobina viajando, viajando, vai se tornando cada vez mais, mais, calibre menor os vasos, chega o momento que só cabe uma hemoglobina e às vezes ela teria que até se amassar, se moldar para poder penetrar naquele capilar, só cabe uma, o quê que ocorre? É o maior empurra-empurra que ninguém entra. E o que que acontece com a troca de gás daquele tecido? Ela já está afetada. E aí o que que vai ocorrer? É um tecido que está sobre estresse. Existe gás carbônico que está em grande quantidade, não existe renovação de oxigênio, então aquele tecido ele se torna um tecido hipóxico, sem oxigênio, que leva aquela região que está o quê? Acidificante, que começa a agredir as células e as células vão passando por adaptações, lembra que eu mencionei? Displase, metaplase, até chega o quê? É um câncer. Então, note por exemplo, falta de água, uma alimentação muito rica em gordura e vida sedentária é atriada para essa esse pânico, essa epidemia, melhor dizendo, de câncer que está aparecendo na população cada vez mais. vocês sabem que a guerra contra o câncer que começou na década de 70 já é uma guerra perdida, por os métodos convencionais é uma guerra perdida, mas por métodos não convencionais tem cada vez mais sucesso, porque nós damos as ferramentas necessárias ao nosso corpo para ele combater, não é destruindo os soldados que você vence uma batalha, é fortalecendo os soldados. Então, aumente o consumo de água para evitar esses fenômenos que ocorrem com água insuficiente. E ali também nós temos plaquetas, afinal das plaquetas quais são? Deteremorragia, não é verdade? Entretanto, ela precisa de um sinal e um corte numa artéria, quando você corta uma artéria, imediatamente a exposição daquele endotélio ao ambiente externo já estimula a produção de alguns hormônios que vão chamar as plaquetas para aquela região. aí vem as plaquetas para poder formar ali um coágulo e depois vem células que vão formar uma rede porque a finalidade do corpo é deter a hemorragia. Entretanto, quando não há água suficiente, por uma razão que não se sabe, existe uma tendência de formação também de trombos espontâneos, sem esses sinais. Por que isso acontece? Ninguém sabe, mas uma coisa é certa, se a pessoa tem predisposição a problemas de trombos espontâneos ela tem que aumentar o consumo de quê? Consumo de água. Vocês já notaram quando uma pessoa tem um problema, por exemplo, um derrame isquêmico ou infarto do miocárdio, ele vai ao médico, se consulta e aí o médico consegue tirar o indivíduo daquele apuro e aí o que ocorre? Ele vai passar alguns medicamentos, entre esses medicamentos estão um medicamento cuja finalidade é fazer o que com o sangue? Fazer o quê? Afinar o sangue, não é verdade? Isso aqui é para você afinar o sangue. Qual é a melhor maneira de afinar o sangue? Tendo uma hidratação adequada, uma quantidade de água adequada no seu organismo. Seguinte, coração, qual a porcentagem do tecido cardíaco que é água? 76% do coração é água. E o coração, o músculo? Todo o trabalho muscular ele gera o quê? Calor. E se não houver água para absorver esse calor, o que é que vai ocorrer? Fadiga, vem de maneira muito mais rápida. aqui nós temos um problema de amígdalas e adenóides inflamadas constantemente. Ali nós temos uma amígdala bem infectada. Eu tinha esse problema quando era menino. Aliás, o que é que eu não tinha? E qual que é a causa principal dessas infecções da garganta? Falta de? Falta de água. Por que falta de água? É muito simples. E por que que pessoas tem e outras não tem? Nessa questão? Lembram-se que eu mencionei? Nem todo mundo vai ter os mesmos problemas. Por que? Tem pessoas que tem as amígdalas ele é muito bem boleadinha. Existem outras pessoas como eu que tem amígdalas que possuem ranhuras ou fissuras. Então, essas pessoas que quando comem o alimento quando passa pela garganta como as suas amígdalas não é muito boleada vai ficando o resíduo de alimento dentro dessas ranhuras ou fissuras. E aqui existe bactérias da flora normal que vê aquilo ali um prato cheio. Então, elas vão lá e começam a se multiplicar de maneira desordenada além de atrair outras bactérias patogênicas para levar a um processo infeccioso. Então, aqueles que tem problema o que eu recomendo? Olha, você quando come você escova o dente mas tem alguém que escova as amígdalas? não tem como mas tem uma coisa que você possa fazer toda vez que você come faça gargarejo mantenha as amígdalas limpas e você vê que esses problemas vão desaparecer. Mesmo que seja um suco fica resíduos lá. Então, mantenha a garganta limpa e vai manter a garganta limpa com o que? Manter a garganta limpa com água e grande parte desses problemas simplesmente desaparece. uma pesquisa feita pela Universidade de Loma Linda que é uma universidade adventista lá no sul da Califórnia revelou que o tomar água em quantidade adequada pode reduzir em 50% os riscos de enfermidades cardiovasculares. Dá para acreditar num negócio desse? 50%. Mas o que que tem a ver água com o coração? Muito. Vamos agora raciocinar. é o seguinte quando não tomamos água suficiente o sangue se torna muito denso. O nosso coração ele é um conjunto de bombas e a pergunta que eu faço é a seguinte uma bomba vai bombear com mais facilidade água ou óleo? Água. Então, quando você toma mais água o sangue se torna mais fluido facilitando o trabalho do coração. Essa é a razão pela qual tomar água ajuda a eliminar também o que? cansaço e fadiga que aparece com frequência porque simplesmente está facilitando o trabalho do seu coração. Seguinte músculos qual a porcentagem do músculo que é água? 75%. Todo o trabalho muscular gera o que? Calor e precisa ter um sangue bem hidratado para poder absorver esse calor senão a pessoa se cansa muito rapidamente. Nós vemos isso de maneira muito contundente com maratonistas tem que estar tomando o que? O segredo é manter hidratação porque não somente leva a fadiga como leva a desequilíbrio de eletrolitos ou uma série de problemas. Cartilagem aqui nós temos uma articulações do joelho na minha esquerda tem uma articulação perfeita essa é a maior obra de engenharia que existe. Ok? Ali nós temos a cartilagem aquela parte branquinha na parte superior de ambos os ossos e essa cartilagem 70% dela o que que é? Água e entre os ossos temos um líquido que ali aparece enverdeado esse chama-se líquido sinovial o líquido sinovial ele não permite o atrito de osso com osso e é o líquido sinovial que faz com que o ser humano não caminhe como robô com que o ser humano caminhe de maneira macia e graciosa entretanto em alguns indivíduos quando não há água suficiente o que que o corpo fala? Vamos racionar a produção de líquido sinovial e o que que ocorre? E ocorre que nós vemos na segunda imagem já está vendo atrito de que? Osso por osso aquilo é um quadro que nós chamamos é uma artrose e esse atrito vai provocar o que? Desgastes e se se agrega um processo inflamatório aquilo vive vira uma artrite e chega um momento que aquilo já não tem mais jeito você quer saber se você tem alguma artrose? Senta-se aí no banco coloque a mão sobre o joelho e faça assim se você já escutar alguma coisa fazer um nheque nheque é porque está caminhando para lá aumente o consumo de água ok? Precisa de lubrificação e outra pesquisa feita pela universidade pela clínica de maio revelou sabe o que? Que o tomar água em quantidade adequada pode eliminar 45 sintomas de enfermidades dores de cabeça problemas de memória infecções da garganta úlceras gastritis divertículos prisão de ventre fissuras anais hemorroides dores musculares dores nas articulações e segue uma lista de 45 sintomas que pode ser que nada mais seja que seu corpo pedindo me dê água por favor e as pessoas estão dando tudo menos o que o corpo está precisando estão vivendo no limite e agora o que que vai acontecer aumentar o consumo de água é um processo de aprendizado tem gente que nos últimos 50 anos a humanidade perdeu o gosto pela água por que perdeu o gosto pela água com o advento dos sucos e dos refrigerantes já não toma água e qual é agravante que os sucos muito açucarados refrigerantes tem cafeína e açúcar isso tende a estimular a micção agravando mais o problema de semidesidratação então notaram o problema crônico que está na população problema crônico necessitamos ter uma hidratação adequada dicas para aumentar o consumo de água dica número 1 abandone sucos e refrigerantes o apelo dos sucos refrigerantes é muito grande sabe por que porque quando você tem sede o apelo sabe qual é é que você tem a memória do sabor do açúcar do refrigerante e do líquido então você pensa que está matando a sede mas não está matando a sede está matando a você mesmo então elimine aí você vai começar a ter aquelas pessoas que não estão acostumados água até dá náusea então tem que começar aos poucos aos goles se adaptando ok quantidade adequada de água vai depender como podemos monitorear mencionei ontem verificando a cor da urina urina mais amarelada concentrada porque está com déficit corrige imediatamente se você está lá fora com muita atividade e você vai urinar você perdeu muito pelo suor a urina vai estar mais concentrada você precisa repor aquela água que você perdeu extra então abandone isso outra coisa aumente não aumente coloque a água mais próxima de você quanto mais próxima tiver mais você vai consumir na minha casa por exemplo nós temos água nas mesinhas de cabeceira nas mesinhas de centro fica muito elegante mas se eu estiver lá no meu escritório trabalhando e às vezes muito absurdo sentir sede às vezes eu não vou beber água mas eu coloco estrategicamente que eu só estico a mão e vou tomando utilize também uns plásticos tipo acrílico mais estável e verifique a qualidade da água da região eu não tenho como dizer se a água de Brasília é boa a qualidade da água para uma água normal um filtro de barro espetacular é mais do que suficiente se houver algum outro contaminante tem que ser um outro filtro mais sofisticado é se a pessoa toma água de poço e ela vive no nível no mesmo nível de todas as linhas de esgoto então ela precisa ferver essa água para tomar se ela está mais alta que a linha de esgoto não é necessário ok o que eu estou falando para vocês é novidade não sabia que tudo isso está na Bíblia está na Bíblia que vocês não botam muita atenção mas lá em Levítico ele fala se você encontrar um animal morto no meio da água qual água você pode tomar é aquela que está acima da corrente depois do animal morto nunca que está para baixo então tudo são princípios que vem da Bíblia chama-se princípios bíblicos de saúde pública está no livro aí vocês já leram ou não dê uma olhadinha então verifica a qualidade da água se a água é ácida ou alcalina ela é irrelevante na América por exemplo existe um fenômeno interessante a parte do oeste é a água mais alcalina mais ácida a parte leste a água é alcalina e não existe diferente quem morre lá não morre disso que morre daquilo não todo mundo morre da mesma coisa na realidade nosso corpo tem maneira de lidar com essa com essa variação se nós poupamos o nosso corpo de usar o seu sistema de manter o nosso pH com alimentação que tenta induzir o nosso corpo a acidificação então ele pode lidar com o problema da água agora se você está constantemente comendo alimentos acidificantes como açúcar refinados produtos de origem animal e que o corpo está constantemente lutando para manter o seu pH porque você nunca vai ficar ácido nem vai ficar alcalótico o corpo tem que controlar isso isso é muito bem controlado mas é esse esforço em tentar controlar é que pode levar aos problemas de saúde e leva a muitos problemas de saúde então essas são as dicas sobre água com a água com a água Obrigado.